Me perguntaram como hoje estão do Dinavê Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade, sabe que mais tarde vai Essa data, mano, ano passado, faz a batalha ter um sentimento bem forte, mano Tá ligado? Bem forte mesmo Agradeço a oportunidade desse menino aqui, mano Um espaço de poesia A poesia que salva vidas, mano No Islã do Prego, a gente já faz o Islã de poesias faladas No Islã do Prego, na Praça Getúlio Vargas, quem conhece já Desde 2017 aí, poetas lutando aí pra salvar da depressão Muitas vezes nós mesmo na arte Mesmo estando na arte, mesmo vendo isso nós perdemos Nós perdemos dos nossos, tá ligado? Isso mexe bastante com nós Mas enfim O nome dessa poesia é Continuidade Buscando inspiração, superando a depressão Buscando motivação, enfrentando a depressão Buscando a meditação, queda Veja só Que história boba eu tenho Pra contar A ciência diz que, em vida, só atingimos 10% do nosso potencial de inteligência Quantas loucuras cometemos querendo mudar essa porcentagem E a consequência de Intensificar e enfrentar as margens do erro dessa vivência Ofuscando a essência numa roleta russa exterminadora de personagens Personas Personas Almas Corpos materiais O ego e os vícios Ponto de interrogação O que eu vivo, o que sinto, o que canto Com objetivos, o sinto em prantos Brokenroll e ilusões Eu tô a prantos A depressão quer levar e eu tô pronto Corinho, Menotelho, Mineiro Vivo Eu tava refletindo nessa magia, inclusive Na batalha a poesia agrega e vem de brinde O ano depois em uma terça-feira, dia 15 O ano é 2020, dezessem batidas Transcendendo o silêncio da vida Minha alma protegida por mantras em sânscrito Conte o do prescrito em um âmbito sagrado Juntos em conjunto, alinhando essas vibrações Noite de zoando prego Que acalma os corações Mineiro, nosso poeta, hoje é estrela E essa homenagem guardamos no peito Mantenha sua fé e sua luz Se entregue ao que você ama Sem nem precisar rimar terminações Porque o que vale em uma poesia E em uma lembrança É sentir a paz e o conforto A poesia ecoa na floresta de concreto Paz E aí família, muito barulho aí, tudo oeste É isso, vamos dar continuidade Fala o número aqui, por favor De um acima